Matéria homeopática, xeridônio majus, xeridônio majus, uma homeopatia aí que tem um arsenal aí de sinais e sintomas muito significativos, muito significativos mesmo. Planta, vivax, pertence à família das papaveraceae, comum em toda a Europa, todas as partes da planta exala um cheiro forte, nauseabundo, prepara-se a tintura com a planta inteira, na época da floração, boa. Experimentação homeopática, Samuel Hahnemann. Tropismo aí do xeridônio, xeridônio majus, né? Tropismo, drenador universal do fígado, juntamente com o licopódio. Sistema nervoso, aparelho pleuropulmonar digestivo, pele e rins, também pele e rins. Aparelho pleuropulmonar, sistema digestivo, vírgula, pele e rins, também. Sofrimentos, ansiedade, como se estivesse cometido um crime. Nossa, mas tanta homeopatia que tem isso, hein? Essa sensação não permite descanso no trabalho. Pode ser confundido com tantos, os tóxicos, o dendro, o arsênico, o sulfo, blá, 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 tanto. Então, quer dizer que essas informações aí, para nós, homeopatas unicistas, que seguimos lá o capítulo, o parágrafo 153 do Organon, sabemos que não diz muita coisa, para nós encontrarmos o xeridoneo. O que é que nós precisamos, de quais as informações que nós precisamos, para encontrar uma homeopatia, o simílimo do paciente? Os sintomas raros, estranhos e peculiares, não os sintomas genéricos, os sintomas comuns, mas os sintomas raros, estranhos e peculiares. Sempre eu falo nisso, para que nós podemos entender. Então, vamos lá nos raps, sintomas raros, estranhos e peculiares. Xeridoneo tem a ilusão de que um odor nauseabundo de matéria fecal, cocô, né? O persegue em tudo que lhe rodeia. O calor nas mãos em chamas, estendendo-se a todo o corpo. Medo e aversão alimentar. Sensação de gosto amargo na boca. Melhora depois de almoçar, comendo e tomando leite quente. O estômago não tolera nada em excesso, líquidos, nada. O estômago não tolera nada, exceto líquidos fervidos, né? Quentinho, tá? Então, aí, nós temos aí, um dos sintomas raros e estranhos e peculiares aí, é que sempre tá com cheiro de cocô, né? Na narina. Você vai, cheira aqui. Hum, que cheiro de cocô. Vai cheirar. Nossa, tem algum, pisou em algum cocô aqui, gente? Tá um fedor. Isso é um cheiro idôneo, né? Esse é o cheiro... Que a sensação de gosto amargo na boca... Hum, não pode confundir com algumas homeopatias, esses gostos amargos, hein? Tem várias outras homeopatias que tem. Perro metálico. Qual mais que tem? Hipericperforatum. Tem também, esse gosto amargo na boca. Licopódium. Esse gosto amargo na boca, gente, ele denuncia algum problema de fígado, né? Então, tem algum gosto amargo na boca, a gente pode dar uma olhadinha nas homeopatias ali, que trabalham ali no sistema porta-hepático, tá? Desejo aversão alimentar, eu já falei. Medos. O medo de cheiro idôneo provém de um sentimento como se não possuísse uma boa consciência, aterrorizado pelo menor barulho e teme por sua saúde. Vamos lá? Sobre as principais, as principais indicações de gelidônio mágios. Afecções hepáticas. É um drenador, né? Do fígado. Afecções toráxicas e abdominais. É? Da pleuro pulmonar. Ele é ótimo. Então, vamos lá. Afecções hepáticas, toráxicas e abdominais, que se acompanham de uma dor constante no fígado e no ângulo inferior do homoplata direito. Tem uma dor no ombro, na homoplata direito. Vocês sabem por que que é essa dor? Na homeopatia, isso já no século XVIII, eles já sabiam. Todo mundo que tem problema no fígado tem uma dor no ombro, né? No homoplata. Direito, 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 direito. Eu coloquei a minha mão direita e a minha esquerda. É no direito. Por quê? Gente, hoje nós sabemos que tem uma relação. Quem tem essa dor no ombro direito, no homoplata direito, a primeira coisa que tem que investigar é o fígado. Porque o problema está no fígado, não no ombro. Engraçado isso, né? Mas tem uma explicação, uma explicação até longuinha, né? Explicação, ela é fisiológica mesmo. O fígado está ligado com o homoplata direito, o ombro direito, tá? Não vou falar disso aqui não. Se você estiver curioso, vai lá, procura no Google. Qual a relação do fígado com dores no ombro direito? Aperta Enter. Você vai ver uma boa explicação lá. Não vou ficar aqui dando aula de fisiologia. Porque tanto é que eu já reprovei uma vez em fisiologia básica, lá na época da faculdade de farmácia. Eu reprovei. Então, quer dizer que eu não sou o melhor cara para te ensinar fisiologia, né? Mas vai lá procurar no Dr. Google. O que é importante você saber como o homeopata, tá? Batimentos de asas no nariz. Ixi, aqui, ó. Isso é até um rap, tá? Um sintoma raro e estranho e peculiar. Sensação de odor fétido no ambiente, no copo, no prato, na roupa. E sempre reclama de odor nauseante, de matéria fecal em todas as coisas. Língua com marcas de dente, pele amarelada, nariz, bochecha e palmas das mãos amarelada, né? Prurido generalizado de origem biliar. Problema no fígado. Melhora comendo. Sensação de que o sapato está sempre apertado. Quem tem problema no fígado sempre tem uma relação estranha também com o pé, né? O licopódio clavado também tem essa relação estranha com o pé. Produções verrugosas. Sua destruição por aplicação de suco fresco. E um velho remédio popular. Transpira dormindo. Grande preguiça e sonolência. Aversão ao trabalho físico e mental. Bipolaridade. Gosto amargo na boca. Tristeza, solidão. Culpa e ansiedade. Vômitos, biliosos e dor de cabeça. Qualquer barulho o aterroriza. Brigão pelo menor contrariedade. Né? A pessoa briguenta. E é isso, pessoal. Tem uma simbologia aí. Lateralidade à esquerda. Engraçado que a dor no ombro é do direito, né? Buerique. Buerique. Tintura a baixas potências. Não. Não tem porque você... Desculpa, Buerique. Mas tintura, tintura não. Embora, embora ele não dá essa tintura do jeito que você está pensando aí não, tá? Eu aprendi com os homeopatas mais antigos, com os mestres aí, com os médicos da farmácia, da homeopatia, que prescreviam tinturas, eles faziam o seguinte. Eles pingavam uma gota no copo. Pup! Uma gota. Daí mexia ali com uma colherzinha do copo ali, o copo americano, mais ou menos, um pouco para cima da metade, deixando um terço vazio do copo. Você tira uma colher e toma. Aqui o restinho despreza, né? Vai lá despreza numa planta, na pia. Se é para diluir de novo, meu amigo, por que você já não compra a diluída? Compra a partir da CH6. Evita até intoxicação, né? Eles prescrevem isso aí para a homeopatia altamente tóxica. A conto na pelas é altamente tóxica. Gente, pelo amor de Deus, não vai correr o risco de prescrever uma tintura mãe de a conto na pelas para fazer isso? Você vai fazer bonitinho, mas você vai deixar essa tintura lá perigosa. Perigosa alguém, uma criança, ir lá e tomar esse remédio, né? Ou alguém desconhecido vai lá e toma esse remédio, vai tomar tintura mãe de a conto. É veneno, cara. Não existe. O farmacêutico que for consciente nem vende um trem desse. Nem vende. Senão ainda vai cair, a bronca ainda vai cair em cima do farmacêutico. E tem que cair mesmo, porque o cara tem que ficar esperto. Vai vender tintura mãe de coisa tóxica? Não dá, não dá. Então, desculpa aí, mas é isso mesmo. Pessoal, convido a você conhecer o meu curso de homeopatia. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é ensinar homeopatia, tá? Vou deixar nos comentários aqui, para você conhecer o meu curso de homeopatia clássica integrativa. Certo? Sucesso a todos! Sucesso a todos!